Então, bora lá Então, Pedrão, 5 Ah, já tá passando mais da metade Que da hora, a gente nem viu passar Eu vi passar, não, não, vai, concentra Legal, legal, 252, abaco A gente vai jogar no abaco, abaco, o que que funciona? Você tem que ver a mesma coisa, lembra do unidade Dezena, centena? Vamos pegar, ó, 352 Vamos pôr aqui, ó, o 2 vai estar embaixo da unidade O 5 embaixo da dezena E o 3 embaixo da centena E agora você põe quantas bolinhas Tem? Duas, porque são duas unidades Aqui vão ser 5 dezenas Vai ser 1, 2, 3, 5 E aqui vai ser 3 centenas Só isso, professor, só isso, aluno Vamos fazer pro próximo, vamos fazer pro próximo Item B, item B, mesma coisa Unidade, dezena, centena, unidade de milhar O que você já faz? Põe aqui embaixo Precisa ficar visual, ó 9, 0, 5, 7 Professor, você tirou daqui, né? Isso mesmo, aluno, eu só peguei esse número e joguei aqui Dezena, centena, unidade de milhar Agora é só fazer as bolinhas 9 aqui 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 Aqui as bolinhas perfeitas 0, você não põe nada 5, 1, 2, 3, 4, 5 E unidade de milhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Representamos 7.519 No abaco legal Exercício muito legal pra gente lembrar de unidade, dezena, centena E assim vai E bora estudar demais E olha que legal Classes das unidades Vou dar uma olhinha rapidinho aqui, ó Olha que legal Foca nessa linha aqui, ó Unidade, dezena, centena Unidade, dezena, centena Unidade, dezena, centena Unidade... é sempre assim Unidade, dezena, centena Só que, ó, que legal Pulo do gato Essas três primeiras Elas é unidade, dezena, centena Da classe unidade Esse daqui é unidade, centena Dezena, centena Da classe milhar E esse daqui vai ser da classe de milhões Ou seja, você pode falar que isso aqui é unidade Dezena, centena Aqui você pode falar que é unidade de milhar Dezena de milhar Centena de milhar Unidade de milhões Dezena de milhões E centena de milhões E esse poderia continuar bilhões De trilhões Quatro trilhões Sei lá, quinto trilhões Nem sei quais são os outros E é sempre assim Unidade de bilhão Dezena de bilhão Centena de bilhão Legal? Não tem erro Ó, olha que legal Se você reparou aqui também A gente tá falando de ordem É sempre da primeira ordem Para as outras ordens Que é mais simples Vou mostrar na prática Porque é muito mais simples que parece Preencha a classe e a ordem Preencha a classe e a ordem Primeira classe Primeira ordem Segunda ordem Terceira ordem Entendeu? Ó, de novo Primeira Segunda Terceira Quarta Não tem erro Como é que vai ser a outra? Primeira Segunda Terceira Quarta E quinta ordem É só isso que é a ordem E agora vamos fazer as classes Vamos preencher Ó, unidade, dezena, centena Eu tô falando e já tá aparecendo aí E aí como é que vai ser a B? Imagina É sempre Unidade, dezena, centena Unidade, dezena, centena Só que agora a gente tá no milhar Então Só tem unidade, né? Não tem dezena nesse caso Unidade, dezena, centena Unidade de milhar Dezena de milhar Se tivesse a outra Se tivesse a outra Seria centena de milhar Se tivesse uma outra ainda Unidade de milhões Legal? Lembra daquele No comecinho aqui Que a gente fez Então É isso Bora estudar demais E Bora lá, Pedrão O que você acha de ter também Exercícios feitos Personalizados pra você Mande uma mensagem E saiba mais Sobre esse serviço E bora estudar demais Compartilha Tchau Tchau Tchau